No dia 31 de janeiro, na estreia do programa Bate-Papo com o Mais Maio, tivemos a presença de Rogério Gomes e sua filha Romana, que contaram a extraordinária história de avistamento de um ser, metade homem, metade cobra, no interior do Amazonas. Nesta segunda, teremos novas testemunhas deste mesmo caso no programa Bate-Papo com o Mais Maio, no canal O Mais Maio no Youtube, Contatos Extraterrestres na Amazônia no Facebook e Ufoam Seone também no Facebook. Clique na miniatura que aparece no final deste vídeo ou vá na descrição desta divulgação no Youtube para acessar o vídeo completo. Até lá!